Oi pessoal, boa tarde! Chegamos novamente, como toda terça e quinta, ao maior shopping do calçado do Brasil. Estamos no território do calçado e eu já estou dentro da conexão nacional. Viu? Cada coisa linda está vendo aí, né? A vitrine. Cada coisa bonita que você encontra na mesma loja. Todo e qualquer par da coleção outono-inverno você encontra aqui na loja por R$ 99,00. Não é a partir de R$ 99,00. É R$ 99,00. Qualquer par da loja, aproveite. A loja que vende atacada e varejo, só produtos em couro. Tem tênis, tem mulling, tem também rasteirinha, sandálias então de todos os tipos. Sabe esse tênis que você quer? Você encontra na conexão nacional. Sabe o tênis que a sua filha pediu? Você encontra aqui na conexão nacional. Passe pela loja, chame no WhatsApp. Você que não mora na região, não tem problema nenhum não. Pode chamar e revender para ganhar dinheiro. Atacado e varejo, parcela no cartão, faz pix, o jeito que você quiser. Tem negócio na conexão nacional que vende produtos 100% couro. Falando em couro, o território também tem para você a vitrine do couro. A vitrine do couro vende sapatos masculinos, femininos, tem tudo na verdade para você. Marcas famosas é aqui na vitrine do couro. Tem tênis, chinelo, tudo para o seu conforto. Na vitrine do couro, por exemplo, tem democrata. E a gente vai descer aqui porque ela vai mostrar para você também essa outra vitrine tão bonita. E você poder acompanhar de perto ou à distância a quantidade, a variedade, cada produto lindo que você encontra na vitrine do couro. Aliás, são duas lojas aqui no território. Olha, tem tênis. Olha cada tênis bonito que você encontra. Está procurando esses tênis que você não acha por aí? Eu garanto a você que na vitrine do couro você encontra. Tem mocassins, tudo da moda, viu? Tudo da moda no maior shopping do calçado do Brasil. Nós estamos no território do calçado em Jaú. E você é sempre bem-vindo de segunda a segunda para chegar até aqui. Lembrando que o território está respeitando todas as normas de segurança e higiene. Você tem aferição de temperatura na entrada do território. Encontra totens com álcool em gel em vários pontos do território. E, ó, falando em coisa bonita, chegamos na Bela Nina. Outra loja que está tudo em seis vezes, sem juros, com parcela mínima de R$ 50. E eu vou dizer uma coisa. É uma loja de bolsas, carteiras e acessórios. Olha quanta coisa bonita que você encontra aqui na Bela Nina. O Léo já está começando a mostrar para você. Bolsas da Chanson, que você só encontra aqui, viu? Isso é exclusividade da loja. Tem o lançamento da linha Outono Inverno. Bolsas a partir de R$ 69,90. E digo mais, está vendo a carteira aqui, ó? A partir de R$ 29,90. A loja é com preço de atacado para quem comprar à vista. Isso é bacana. Você economiza mais ainda pagando à vista no dinheiro com preço de atacado. E se quiser parcelar, pode parcelar em até seis vezes, sem juros, sem problema nenhum. A Bela Nina te atendendo aqui no território do calçado. Como eu sempre falo, é o maior e o melhor shopping do calçado do Brasil. Estacionamento para todo mundo. Segurança para todo mundo. Você venha à vontade. E viu? Olha cada coisa bonita. É só produto lindo que você encontra aqui. Masculino, feminino para as crianças. Tem roupa, tem acessórios. E tem também a Estrelizia. Ó, gostou da fachada? Bonita, né? Outra loja com produtos de couro. Botas. Sensação do momento, você encontra todas aqui, viu? O Léo vai começar a mostrar para você a partir de agora. Já que com a fabricação própria, o preço está lá embaixo. E viu? Atacado e varejo, hein? Atacado e varejo. Isso significa oportunidade para você ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro de verdade. Porque aí você paga pouco, revende aí na sua região, ganha dinheiro e gira economia. Tudo que você precisa da moda, você encontra, sem dúvida nenhuma, aqui na Estrelizia, no território do calçado. Precisou, só chamar 997-327-383, uma das lojas do maior shopping de calçado do Brasil. Falando em loja, em coisa bonita, chegamos na Flambiane. Ah, Flambiane, aqui tem novidades. Coisas que você talvez, eu pelo menos nunca tinha visto. O Léo vai mostrar a vitrine aqui, você vai ver cada produto bonito e já já vou dar detalhes para você, tá? Porque assim, eu nunca tinha ouvido falar de salto de cristal. E você, mulher, com certeza já tinha. Agora eu estou te mostrando onde você encontra. E você, homem que precisa dar presente, ou está precisando ganhar dinheiro aí no seu comércio, achou o lugar certo. Aqui na Flambiane tem botas com salto cristal, coturnos, tem o salto taça, que a gente vai mostrar tudinho para você, que pode comprar no atacado e no varejo. Aqui a gente tem, olha, aqui no balcão, diversos modelos de sapato. Olha aqui o diferencial do sapato que você encontra aqui. E aqui desse outro lado, mais alguns exemplos de calçado, inclusive o salto cristal. Aqui o salto cristal, ó, tá vendo? Que bonito e que bacana. Tá na moda, você encontra no maior shopping do calçado do Brasil. Faz o seguinte, venha para o território. Qualquer dúvida, o telefone está na descrição do vídeo. E o telefone das lojas, você encontra no GC. No rodapé de cada loja, você encontra a forma de falar com a sua loja favorita, tirar sua dúvida ou comprar os seus produtos. Dá para ganhar dinheiro com o território do calçado. Dá para ficar mais bonita, mais bonito com o território do calçado. Venha para a Jaú, venha para o maior shopping de calçados do Brasil que atende moda masculina, feminina, tem tudo no território. Vem para cá.